E aqui, com a garota de chocolate, na aula de Geografia. Ai, 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 ai! Não, ela foi a garota de chocolate. Ai, que lindo, ai, que lindo! Não, 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 não. Bom, quando ele pediu pra mim não demonstrar a reação, eu vejo muito sério. Fiquei 10 minutos parado, tá? Não, 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 não. É, tipo assim. É, não tem mais. É, e é tão bom, não é muito emocionante. Tchau! 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 Tchau!